Ó, estamos aqui hoje, dia 19 de setembro de 2009, aqui em Ourinhos, na casa do Boca de Vulcão. E olha quem tá aqui, ó. Esse é o original, tá? É, eu conheço, coração. Olha os caras, mano. Quem tá aqui? Valtinho, Valtinho, que furacão. E aí, Valtinho? E aí, meu companheiro, se o senhor, a satisfação, você que tá aí curtindo a gente também. Estamos aqui na casa do Boca de Vulcão, debatendo. O Boca me fez um presente primeiro desse aqui. Original ou falsificado? Aí, chacoalhei a criança e percebi que ele não está do nosso naipe. Automaticamente, a filha do Boca fez um corre e perguntou se esse me agradava. Eu falei que esse tem o meu naipe. Então, vocês analisam bem se eu estou errado ou não. Mereço qual? Porra, Valtinho do Santos é o original. Eu mereço o original. Então, aqui registrando pra vocês, essa é a mercadoria que nos agrada. Aí, ó. Valtinho é bruto, bicho. Já levou um presentão pra casa. O original, né? E o outro era pegadinha. E hoje vai ter festa nesse ritmo. Boca! Fala aí. Ah, velho. Nós fizemos uma brincadeira aí, né? Com o Padre Vart, pra saber se era, se não era, tá? E daí, aquele voto, nós mandamos fazer numa gráfica aqui de Ourinhos. Ah, ah. Pai, pachor. Do que a boca cheia eu não posso falar. Mas vamos no docinho agora, né? No docinho. Rapaz, nós matamos um franguinho. Um franguinho. Olha ali, ó. Olha o resto. Passando um franguinho, aí. Pestinho que sobrou, gente. E aí? Agora vamos no docinho. Vamos no docinho. Tá servido? Claro, já, já. O amor é lindo. O amor é lindo. Ué, o que foi? Ué, estamos aqui na casa do Boca de Vulcão, aqui em Ourinhos. Aqui, ó. O Chico é meu, né? O Chico é o Chico. Aí. Estavam todos nós aqui. Vou comer doce. É, até porque eu esqueci aqui mesmo. Olha lá, sua conversa de uísque. O cara manja. Valtinho, você conhece, então? É. Pensou que ia... Só um pititico. Ele pensou que ia passar um javané no lobado. Não teve jeito. O cara conhece mesmo. Tá ali. Isso vai me derrubar, né? É, velho, meu pau.